Música Música Ai Vai pegando fogo, tá pegando fogo Tá pegando fogo? O João Barion vai participar, eu acho, Diego Chimazaki, eu acho que o Mosca, o Juninho, depois vai ter o desafio com as mulheres, as mulheres que vão ter que ir o estacionar. Então segura aí que o bagulho vai ser louco. O Braia, ó, tá morrendo hoje, hein, Braia. Molecada do céu. Esse rolê, tipo, ninguém tá muito... Ninguém tá com vontade de ir nesse rolê, né? Esse aí é aquele rolê, tipo... Dá medo de andar com esse magrelo aí ou não? Não. Eu não caio aqui atrás, mano. Ele não tem muito juízo. Juízo por aqui, pessoal. Eu não caio, mano. Desafio agora do Drian. Quando o piloto mesmo coloca o cinto é porque o bagulho vai ser louco. Quando o cara não coloca o cinto, você já fica de boa, não vai... É, tá meio aberto o capô mesmo. Não vai forçar tanto. Pra não dar uma aquecidinha antes, né? Quando o piloto coloca o cinto... Cara enjoado ou não? Ah, tem que ser, né? Pera aí, pô, pera aí. Chama. Chama. Agora vai, senhora. Calma aí, calma aí, vai voltar. Pega a pressão agora. Pega. Pega a pressão. É... Pega! Pega. Pega. Ainda bem que só esquentou, né? Imagina se ele fosse pra competir, mas não. Estou até errado, não vai escolher. Estourou a roda! Meu amigo do céu! Deixa eu descer aqui, deixa eu descer, deixa eu descer. Para o carro, para o carro. Para o carro, João. Para, para, vai descer, estou passando a moto. Meu amigo do céu! Caboca a roda, caboca a roda. Tava murcha a roda. Gente, vocês não estão, esse homem não tem base no trem desse não. A primeira volta. Não, e era só aquecendo o pneu, né? Moleque, cara, trocamos o pneu ali agora. Mano, estou com a mão cheia de graxa. O João é o cara mais cupim que eu já vi na minha vida. Carina. A Carina quase infartou agora. Fica dormindo aí, fica. Vamos? Bora. Vamos arrumar uns cones aí. Olha o que ele já fez com o carro. Acabou o carro já. Vamos instalar uns cones aqui, eu acho. Vai ter que vir correndo e puxar o freio de mão. Será que dá certo ou não? Vamos ver quem vai ser o grande campeão de hoje. Ah, eu não vou dar desculpa não. Cujão é profissional. Cujão é profissional. Cujão é profissional. Só vou. Segura, ó. Brabíssimo. O cara é bom, né, mano? Vocês tiram o chapéu para mim que eu estou ligado, hein? Não vou fazer de novo porque eu não sei se eu vou acertar. Gostou, né? E eu fiz duas vezes seguidas, hein? Está aqui no vídeo, hein? Olha lá, olha lá. Que mentira. Não, o seu não valeu. O seu não valeu. Falou de pé. Ah, agora errou, agora errou, agora errou. Sai fora daí, rapaz. Chega, 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 chega. Deus me livre, está ruim, está ruim. A verdade é assim, a live não se levou. Ela saiu da canela, a própria canela. Gajão. E os cones posicionados aqui já para o estacionamento. Mano, como tem gente que não é piloto, assim como eu, a vaga tem que ser generosa, né? E o João vai fazer o teste agora de como estacionar um carro. Se não quebrar o carro, né? Torou o motor. Tá bom, ô louco, filé. Mal menos, mal menos. Mal menos, mal menos. Melhorou, melhorou. Agora sim. Agora sim. Agora sim, agora sim. Você viu o tamanho do maçarico? Quando o cara é piloto, ele tem que vir de lado. Se ele vir de reta, não dá certo. Vai, amorzão. Eu acredito no seu potencial. Vai, amor. Põe o cinto. Vai que eu acredito em você, amor. Você é o melhor. Então, bora. Boa sorte, amor. Será que ele vai mandar bem? Eu acho que vai. Ele manja ou não manja? Manja? Vamos ver. Já andou nesse carro? Não, ele, ele. Ele já andou? Não sei. Acho que não. Não andou, né, amiga? Ele não andou nesse carro ainda? Eu nunca, nem dirigi. Não, o Diego. Eu acho que ele não. Mas ele manja, né? Vamos ver. É o que veremos. Quero ver a vergonha que nós vamos passar. Eu vou ficar meio longe, sabe? É, eu vou dar uma subida. É, agora não é o João, né? Foi? Foi? A primeira. Um pouquinho mais bravo. Ah, moleque. Desce que é pra descer bonito, né? E tá indo de novo. Eu fiz esse zap uma vez. Eu acertei. Eu nunca mais falo. Eu também. Parei por aqui. Aposentei. 100% de aproveitamento. Na questão style, na questão velocidade, assim, acho que eu fui o mais bonitinho até agora. Queixar o bravo. O homem é bravo. Brabo, bagulho louco, mano. Molecada. Já mandei de prima. Nessa época, recebi um conselho, porque recebi um conselho do meu brother aqui. É. Falou pra eu não tentar de novo pra não ficar feio, pra não perder a pose, né? Eu mesmo só fiz uma vez esse desafio. Eu acertei e falei, eu nunca mais faço. Nunca mais faço pra não passar vergonha, né? Agora é 100% de aproveitamento, né? É isso mesmo. Olha. Ficou bonitão, hein? Mas bravo. Bravíssimo o cara manda. Bravíssimo. Vocês estão orgulhosos de mim, ou não? Nossa, Boquinha. Não tem beira, velho. Não vou nem tentar de novo, pra não correr o risco. Ele fez a compra em Ocrim, ó. Chama. Juninho. Olha o Juninho. Caralho, o Juninho é piloto, hein? Juninho nunca andou, mano. Juninho nunca andou, hein? Deixa eu ficar longe, né? Porque quando a pessoa nunca andou, tem que ficar meio ligeiro. Tá, porra. Caralho, o Juninho nunca andou, mano. E leva o Cô de Baratulho? Isso agora vai, hein? Caralho, ele nunca andou, mano. Hoje é só profissional, hein? Caralho. Caralho, você fazia? Não, não. O cara é profissional, mano, falou que nunca andou, mas é mentira, não acredito. Não tem como o cara falar que nunca andou e fazer tudo isso. Mentira, mentira. A caminhonete, a caminhonete está sendo traseira, usou no barro. Foi bom? Mas faz tempo que você está usando lá no barro, então, hein? Vai botar craio igual. Perdi em casa. Você está enganado? Você fez curso. Você vai deixar lá no seu carro? Ah, depois de hoje eu vou. Ainda não, ainda não. Você vai aprender, você vai aprender. A Karina vai aprender também. Agora é, Mosca. Você nunca pegou uma viatura, Mosca, e deu uma patinada? Mosca, Mosca. Mosquinha, Mosquinha. Tem outra chance, Mosquinha. Olha, Mosca, você está com medo, Mosca? Está parando com o freio de pé e veio o freio de mão. Não pode nem usar o freio de pé, né? Nem usa. Não precisa. Não precisa. Se você usar o freio de pé, você vira passageiro. Sobe, Liel. Então eu vou virar drifteiro. Olha o Brian ali, ó. E agora você vai desistir, senhor. Ué, Mosca. Ô, Mosca. Ô, Mosca. Vamos lá. Eu vou sentar, ele vai no meu colo. Daí eu vou te ensinar certinho. Eu vou pro braço. Vai com pena de segurança. Show. Bora. Não, agora não. Deixa eu virar. Não, agora não. Deixa eu virar. Vai, Mosca. Vai, Mosca. Vai, Mosca. Não esquece, hein. Puxou o freio de mão, tem que pisar na embreagem, tá? Vixe, agora de acelerar, viu? Ai. Nossa. Vai pegando fogo. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Quem andou, andou. Quem não andou. É desse jeito, viu? É. Essa é dessa. Ô, Van. Ô, Van. Ô, Mosca. E você vendo ela subir os meio fio assim. Você já imaginou como é que ela anda com a touro? Que eu reclamo direto. É desse jeito aí, mano. De... A Vale não tá aqui não, tá? Só a alavanca, a boquinha e tal. Vai agora, hein. Meu Deus do céu. Era pro carro parar assim, ó. O carro parou assim. Meu Deus do céu. É que ninguém explicou pra ela como é que era pra estacionar. Né? Ninguém explicou. É ela que... Ah, Flávio. Pra estacionar... Ah, em uma vaga de supermercado é assim, né? É. Ela queria aproveitar pra pegar mais três. É. Ela foi esperta. Não, dominou agora. Eu já. Eu já. Eu já. Eu já. Tinha esperado um segundo pra puxar o freio de mão. Tinha andado certinho. Ia fazer certinho. Galera, quem tá aqui é a vanção invadindo o canal do Boquinho. Agora é a hora da cá. Ai, eu tô tremendo ainda. Minhas pernas tão tremendo. É muito bom. Massa, né? Nossa. Nossa. Mandou beisace. Mandou tão de... Costa ali. Mas foi um bem sem querer. Fazer aqueles vídeos que a galera parece na rua, né? Do 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 do. Aqueles mini-carros. É. A gente tá fazendo mini-carros mesmo. Sim. Ah lá. Agora é a cá. Vamos ver como que ela vai ser. Ó o Boquinho ali só na torcida. Ó, eu acho que a Karina vai mandar bem. Porque a Karina também... Foi bom? Porque eu acho que a Karina não tem medo, ó. Olha lá. Ó, ó, ó. Ô, louco! Ó, ó, ó. Agora que vai inaugurar a BMW da Karina. Se der errado a gente corre aqui, na escadinha. Se der errado a gente corre aqui, na escadinha. Vocês fiquem espertos aí, viu? Galera, e mais engraçado é que tá rolando live. Então se a gente passar vergonha é durante a live aí. Claro, mano. Aí não é presente, né, mano? É, né? É, né? É, né? É, né? Continua, continuo. É, né? É, né? É, né? Vamo! Eroindoo! Eroindoo! Vamo, Boquinha! Depois eu falo pra você que eu fico nervoso. Você fala nada... Você tá louco, Moquinha, manda ver. Você tá louco, Moquinha tá com o senhor a toa. Tá com o senhor a toa. Tá pronta pra andar na BMW, senhor. Um Jzinho lá vai chorar, hein. Canta a musiquinha aí. Meu Deus! Ela quis copiar a mão. Ela quis copiar a mão. Eu derrubei os cônios ou não? Eu nem vi. Melhorou! Mas na BMW não vai rolar. Depende da visão do tour. Moquinha só pensa na BMW. Tá só com a cabeça na BMW. Ai, gente! Ó, ó, ó. Nós vamos fazer drift de Fiatinho, amarelinho. Deus doido, eu ia amassar na Fiatinho. Aí, ó. Chama! Chama! Desculpa! Ah, não. Graças a Deus. É três chances, três chances. Imagina eu! Segredo. Segredo. Não. O cara, sua perna tremeu? Eu tô tremendo. É, minha perna tremeu. Imagina eu, hein, sabendo que você pega meu carro. Gente, tudo certo. Eu tô assim, ó. Amiga! Deu tudo certo. É, minha perna... Ficava assim no acelerador, né? É, a minha também. Que massa, meu! Imagina eu sabendo que você pega meu carro de vez em quando. E esse foi o desafio do Drift. Tá acabando a minha bateria. Isso eu gravei muito hoje. Mas, molecada, não esquece do like. É nóis, tamo junto. Valeu, falou. Fui. 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 Fui.